Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes do Plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao jornalista José Roberto Silva dos Santos, atendendo ao disposto no edital de convocação no número 71 de 2016 e ao decreto legislativo número 35 de 2016, de autoria do vereador Batista de Souza Moreira, o Batista Comunidade, Temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos dessa cerimônia a nobre vereadora, primeira vice-presidente, doutora Karen Gaspar. Convidamos para secretariar dos trabalhos o dobre vereador e autor proponente, senhor Batista Comunidade. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Senhor Wellington Roberto Alves dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Osasco e região. E o nosso homenageado, o jornalista José Roberto Silva dos Santos. Agora, antes de aduciarmos a presença dos demais convidados, deixemos os aplausos para o final da leitura. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença da senhora Deise Moraes, esposa do vereador Batista Comunidade, a senhora Luzineide Santos, esposa do homenageado, e a filha do homenageado, Matilde Santos, e a filha, Matias Santos. Perdão, o filho, Matias Santos. Matias, isso mesmo. Agora, senhor Carlos Eduardo Alves Leite, diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Osasco e região. Senhor Carlos Alberto Santos, presidente do Diretório de Igualdade Racial do PT do B, Osasco. AD, tesoureiro da Gaviões da Fiel. Senhor Jorge Luiz Cantagés de Souza, o poio, chefe de gabinete do vereador Batista Comunidade. Doutor Amir Gomes dos Santos, representando o Lions Club de Osasco. Senhor Leandro Arruda, presidente da Casa do Hip Hop. E a jornalista Nancy Nasser. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos a senhora presidente e vereadora, doutora Karen Gaspar. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu quero que, rogar aos demais aqui presentes, que mesmo em seus lugares sintam-se como componentes da mesa diretora. Eu declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. E convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Atenção do município de Osasco. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgicos Brilhou no céu da pátria nesse escante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada e dolar, trato, salve, salve Caso um sonho intenso, um raio lívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu risonho lívido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, pátrio do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mudas do Brasil A pátria amada Os filhos desse só respaldo Gente, pátria amada, Brasil Deitado eternamente, imenso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus visões, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada e dolar, trato, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Indica o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas serves da justiça clava forte Terás que o filho teu não foge a lula Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada, entre outras vidas Do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, é espanho Gentil, pátria amada, Brasil Irmãos dadas, unidos mil sonhos Gestaremos no sul do querer Com o ontem vitória dos tempos Faz o hoje feliz florescer É Rosasco cantando a história As glórias de um povo em ação O movimento dos autonomistas E fomos que a vista dá no coração Osasco, Osasco, Osasco brilha Na América do Sul Foi em Osasco que o clube sonhou E conquistou o céu azul E conquistou o céu azul Osasco, Osasco trilha Os corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil De mãos dadas, cultura e raça Se embarraram no mesmo querer E do sonho se fez a cidade Que hoje se orgulha de ser E do sonho se muda Osasco, Osasco, Osasco brilha Ondeira de um povo em ação Osasco, Osasco, Osasco Osasco, 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 Osasco Osasco brilha na América do Sul, foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul, Osasco, Osasco brilha nos corações do porvir, Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Quero anunciar a presença do Sr. Rosênio de Nazareno Vitório, presidente da FESABO, e solicitar ao mestre de cerimônia, Sr. Jason Polli, que proceda à leitura do edital de convocação nº 71, de 2016, do Decreto Legislativo nº 35, de 2016, e das correspondências recebidas. Edital de convocação nº 71, barra 16. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve. Convocados, senhores vereadores, para comparecerem à sessão solene, em outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao jornalista José Roberto Silva dos Santos. A realizar-se, no dia 21 de setembro de 2016, às 19h, no Plenário Tiradentes, sede do Poder Legislativo, situada na Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro, Osasco, São Paulo. Atendendo ao Decreto Legislativo nº 35, barra 16, de Autoria do Sr. Vereador Batista da Comunidade. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 29 de agosto de 2016. Jair Assaf, presidente. Decreto Legislativo nº 35, barra 2016. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 17, do inciso VI, da Resolução nº 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 25 de agosto de 2016, na conformidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 25, barra 2016, de Autoria do Nobre Vereador Batista de Souza Moreira, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao Sr. José Roberto Silva dos Santos. Artigo 1º. Ficam concedidos a medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma Cidade de Osasco ao Sr. José Roberto Silva dos Santos, pelo seu trabalho desenvolvido perante ao município de Osasco. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente. Artigo 3º. A honraria de que trata o artigo 1º será outorgada em sessão solene, especialmente convocada para essa finalidade. Artigo 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 25 de agosto de 2016. Jair Assaf, presidente. Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco e publicado por edital afixado no lugar de costume, dentro do prazo legal. Secretaria da Câmara Municipal de Osasco, 25 de agosto de 2016. Ano 56 da emancipação. Economista João de Deus Pereira Filho, diretor secretário. As correspondências. Excelentíssimo senhor vereador Batista de Souza Moreira. Hoje é um dia especial para a nossa cidade. Em primeiro lugar, congratulo-me com o vereador Batista, autor da propositura em que homenageia o jornalista José Roberto Silvio dos Santos, com outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco. Em função das várias atividades como presidente do Legislativo osasquense, estarei ausente nesta oportunidade. Desejo sucesso a todos os participantes, em especial ao homenageado da noite, o jornalista José Roberto Silva dos Santos. Atenciosamente, Jair Assaf, vereador-presidente. Senhores, impossibilitado de comparecer à sessão solene de hoje, em virtude de compromisso inadiável, parabenizo o jornalista José Roberto Silva dos Santos, pela medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco, bem como o vereador Batista Comunidade, pela homenagem. Atenciosamente, vereador Fábio Amato. Ao senhor vereador Jair Assaf, presidente desta casa, vimos pelo presente justificar nossa ausência na sessão solene em outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao jornalista José Roberto Silva dos Santos, por compromissos anteriormente assumidos. Parabenizamos o vereador Batista pela iniciativa, bem como o homenageado, certamente merecedor de tal honraria. Sendo que havia, registramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, professora Maria José Favadão. Senhora presidente, eram essas as matérias. Obrigada, Jason. Eu quero anunciar também a presença do jornalista Damastor Inácio. Muito obrigada pela presença. E convidar o senhor vereador Batista de Souza, Batista Comunidade, autor proponente, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Uma satisfação, esta noite aqui, estar fazendo parte deste momento, José Roberto, esta fera aí, que todos conhecem aí. Queria agradecer a todos os trabalhadores da Câmara que estão dando essa assistência para a gente hoje. Muito obrigado. A vereadora Cara Gaspar, sei que a sua agenda está muito corrida, e por dar essa honra de presidir a nossa sessão. Muito obrigado. Ao senhor Buelito, o sucessor da trajetória do Zé, muito obrigado por fazer parte da família. receber a gente bem também. Beleza? Muito obrigado. Senhora Presidenta, na realidade, falar do José Roberto, eu o conheço há alguns anos, mas nunca tive muita aproximação dele. Sempre vi um cara brincando, sorridente, até mesmo nas várias dificuldades da cidade aqui, sempre fazendo as palhaçadas dele. E a gente acabou se aproximando. foi um cara que eu me identifiquei bastante, e a nossa equipe também está sempre trocando umas ideias com ele, e a gente não poderia deixar de passar abatido essa honraria. Entendeu, Zé? É o mínimo que a gente pode fazer, pela história que você tem na cidade. Você que luta na frente do sindicato, pelos trabalhadores, essas agendas que a gente está indo de manhã, como que você trabalha com amor, atendendo essa população, dos trabalhadores que vêm, principalmente do Nordeste. E o que vocês fazem? É muito importante, Ocari. Os debates, discutindo como a alimentação deles está, dos trabalhadores, como estão os vestiários deles, o chuveiro, o frio. Ontem mesmo teve um reclamando que o chuveiro estava frio e pediu para a gente pautar e cobrar do patrão o chuveiro. Os pãozinhos de manhã lá, teve o... Não é, Wellington? Esse cara jogou o pãozinho dentro de uma caixa preta lá e não tinha condições de comer. Então, é assim, o sindicato estava lá para discutir e cobrar, porque é saúde pública. E o trabalhador precisa estar bem alimentado para poder produzir mais. Então, eu gostei muito de participar desse evento aí com vocês. Quero estar sempre aí, que vocês convidarem, a gente vai estar presente. E é legal, sempre quando o Elito está falando, na frente do... No começo do debate, é legal que o Elito falava mais sério e depois o Zé Carlos começa a fazer as palhaçadas. Ele começa a xingar de Piauí, e se o vereador é do Piauí, os pinhão começam a risar, e é caramba, mas é mó legal. E, assim, a gente acaba se descontraindo com os trabalhadores, porque os caras são simples e com o maior respeito que você faz isso também, não é, Zé? E acaba se descontraindo e o trampo acaba evoluindo. Queria desejar também uma boa vinda à família deles, aos filhos. Ainda bem que só veio 1%. Se vem todos os filhos, eu ia lotar. Eu tenho cinco ônibus. A minha esposa aqui também está presente, o Adi, a todos aí. Muito obrigado pela presença. Então, falar do Zé é isso mesmo, um cara brincalhão. Essa honraria, Zé, eu tinha que fazer para você. E você é bem merecedor disso mesmo. Acho muito pouco pela história que você tem na nossa cidade. Era só isso mesmo, Zé. E a noite aqui é sua, você que vai falar. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Agora eu quero convidar a fazer uso da palavra o senhor Jorge Luiz Cantagesse, mais conhecido como Poio, chefe de gabinete do vereador Batista. Vossa excelência dispõe de cinco minutos só. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos funcionários da casa, ao público presente, aos internautas, o pessoal da TV Osasco, os telespectadores. Fazer um agradecimento aqui ao pessoal da casa, que tem se empenhado muito para realizar esse trabalho junto com a gente, agradecer mesmo do fundo do coração. à equipe do Batista também, que tem se empenhado. E, juntos, estamos conseguindo fazer algumas homenagens, como essa do Zé, da ACD e diversas aí. Queria saudar também o Elton, presidente do sindicato, nosso amigo, companheiro. A vereadora Karen Gaspar, que largou os compromissos dela para estar aqui com a gente. Ela tem uma reunião hoje importante, mas veio aqui. Muito obrigado. Agradecer ao Batista também, o meu vereador, que deu a oportunidade de a gente fazer uma homenagem para o Zé Roberto. Porque o Zé é um cara que trabalhou muito pela cidade. O Zé é sindicalista, o Zé é dono de um jornal, e o Batista comprou essa ideia e, junto com a gente, conseguimos homenagear o Zé. E também saudar o nosso homenageado, o Zé Roberto. Então, vou ser breve, não vou falar muito disso do sindicato, do partido, mas vim aqui, na verdade, agradecer ao Zé, agradecer pela amizade, pelo convívio, o aprendizado. E, assim, Zé, um minuto ao seu lado é dez anos de experiência. Então, eu só queria aqui externar mesmo minha gratidão, tudo o que ele tem feito pela gente, pela nossa equipe, desculpa, e junto com a gente. Zé, eu vou lembrar uma história que o Batista falou, que é engraçada. Nas obras, aí a gente chega lá, o pessoal com trabalho árduo na construção civil, o Hélito chega pegando pesado e depois vem o Zé. E aí o Zé vem e fala assim, esse cabra da peste, esse piauiense, que não sei o quê, e é a maior alegria para o pessoal. Aí o Zé virou para o Batista e falou assim, ó, Batista, você me desculpa, né, rapaz, de chamar de piauiense, de cabra da peste, não sei o que, eu falei, não, é tranquilo e tal, Zé, esse negão é da gente. Então, o Zé tem vestido a camisa do nosso grupo, tem nos ajudado sim, e eu só queria agradecer do fundo do coração o que você tem feito pela gente e pelas suas amizades. Muito obrigado e Deus abençoe. A garganta trava um pouco na tribuna, né? Quero convidar o senhor Wellington Roberto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Osasca e Região a fazer uso da trabalha, da tribuna. Boa noite a todos os convidados e convidadas. Cumprimentar a mesa, Garingas Par, Batista, que proporcionou esse momento para o nosso companheiro de lutas, pessoalmente o meu, que está desde 24 anos de idade comigo na luta, e cumprimentar meu pai, que é o Zé Roberto, um cara merecedor, só de movimento sindical, ele tem 36 anos de movimento sindical, está indo para o ramo do jornal, que ele adotou e se adaptou muito bem. E o que eu tenho que falar de um cara que batalhou, criou, sustenta seus filhos, não tenho que falar de um cara como o Zé Roberto. Sim, o que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, ele é o paulista, mas ele adotou a cidade de Osasco com um carinho tão grande que ele lutou, batalhou, conquistou as suas frentes de serviço aqui e se gloriou aqui na cidade de Osasco. E eu acho nada mais justo do que um reconhecimento para o companheiro de saudá-lo como um cidadão osasquense, que, se você perguntar para ele quando ele vai viajar, você fala, é de onde? Eu sou lá de Osasco, sou lá do Conceição, não quer saber de Bela Vista, não quer saber de outros bairros, o negócio dele é lá do fundão mesmo, quem conhece sabe que é um cara humilde, o cara que você conversa com ele, você vai, é só dar risada, tem os momentos sérios, mas a maioria do tempo com ele você descontrai, você esquece dos momentos ruins. Então, eu acho que o momento é importante que nós estamos vivendo, de reconhecer os trabalhos do pessoal, do companheiro José Roberto, e eu queria ver o pai, queria deixar essa ressaltar aqui, que eu tenho um orgulho imenso de ser o filho que está do seu lado aí, nas suas lutas, acompanhando, e o bastão, ter um orgulho imenso de você ter passado o bastão para mim aí, e pode ter confiança que nós, juntos, vamos à vitória. Pessoal, eu não vou alongar muito, não, o momento aqui é dele, eu só queria deixar aqui esse momento registrado, que é de muita importância para mim. Então, pai, companheiro, José Roberto, muito obrigado por ter você ao nosso lado. Muito obrigado. Parabéns, 24 anos, e já, com esse cajado todo, eu solicito ao mestre de cerimônia, o senhor Jason Polli, que proceda à leitura dos dizeres do diploma Cidade de Osasco a ser entregue, juntamente com a medalha Antônio Raposo Tavares, ao homenageado. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Osasco, de acordo com o decreto legislativo número 35, barra 16, confere ao jornalista José Roberto Silva dos Santos, o diploma Cidade de Osasco, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados do município. Osasco, 21 de setembro de 2016, assinam a honraria. Jair Assaf, presidente. Batista de Souza Moreira, autor proponente. Maria José Favarão, primeira secretária. João de Deus Pereira Filho, diretor secretário. E chegando à razão dessa cerimônia, eu convido o vereador Batista e os demais membros da mesa para que, juntamente com a presidência, façamos a condecoração com a medalha Antônio Raposo Tavares e entreguemos o diploma Cidade de Osasco ao senhor José Roberto Silva dos Santos. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Em primeiro lugar, quero cumprimentar a nossa vereadora, que preside a sessão hoje. Aliás, já é a vice-presidente da casa e, com orgulho, preside essa sessão aqui, que eu fico muito grato com isso, viu, vereadora? Muito obrigado por você estar presidindo essa sessão. Em segundo, o vereador Batista, que eu agradeço muito, em especial, viu, Batista? É um reconhecimento do nosso trabalho e da sua gestão enquanto vereador. Eu agradeço, nesse momento especial aí, você conceder essa honraria pelo nosso trabalho aqui. Muito obrigado, viu, Batista? O Hélito, dirigente sindical, meu filho, até a cara estranhou, mas com 20, vou falar 25, 24 e meio, ou 25, tem tocado aí a luta na cidade de Osasco, a luta sindical, e eu me afastei um pouco para se dedicar à minha profissão de jornalista. Eu conheço Osasco, doutor Almir, desculpe, viu, e o Rosênio aí, meus colegas, que veio prestigiar, Damastor, obrigado, viu, do Diário da Região. E a gente está se dedicando nessa nova etapa, já há 11 anos como jornalista na cidade de Osasco, dirijo a redação de um jornal, Folha Oeste, no momento que o Brasil passa por uma perturbação política, o descrédito de todas as estruturas de governo, estrutura de representação nesse país, mas ainda a profissão jornalista é o que mais tem credibilidade nesse país. Por incrível que pareça, não desmerecendo as demais, mas o jornalista ainda é aquele que está ali falando e defendendo a verdade dos fatos, isso é importante, fazer um jornalista comprometido com os fatos, com a verdade, isso é que levou, talvez, a gente ter essa honraria como jornalista, e haja vista o diploma que a gente recebeu. Eu não falei no início, mas eu talvez sou mais velho que Osasco. Conheço Osasco ainda quando era São Paulo, eu vim a nadar aqui, nasci em Pirituba, vizinho de Osasco, quando Osasco ainda era um bairro da capital. E, pela assina do destino, acabei, há uns 23 anos, mudando para Osasco, e aqui nós tocamos nossa vida. Sou sócio fundador do Sindicato dos Trabalhadores na Constituição Civil, virei empresário e jornalista, dirijo o jornal. A gente tem muita coisa na cidade, e aqui eu construí, terminei de construir minha vida. Tenho filhos, todos eles nascidos aqui. O Hépto é nascido em São Paulo, mas os dois são nascidos aqui em Osasco. A gente é morador aqui na Olaria do Nino, bairro bem operário. E a gente tem se dedicado à nossa vida profissional inteiramente, na cidade, nessa região aqui. Então, eu só tenho a agradecer essa honraria que eu recebo hoje, viu, Batista? Eu fico muito contente. Eu até vibrei um pouco, eu falei que eu ia morder, que essa aqui é a medalha de prata, de ouro, de prata não, a de ouro que faltou na minha vida. Então, muito obrigado, viu? Agradeço todos aí que vieram prestigiar esse momento, momento importante para a minha vida profissional, importante para a cidade de Osasco, importante para a família. Eu acho que isso que engrandece essas honrarias, que ela veio no momento em que pessoas que colaboraram e ajudaram a construir essa cidade aqui, que é uma cidade muito importante, cidade que merece todo o prestígio de todos os moradores. Obrigado, pessoal! Bom, chegando ao final da sessão, eu quero cumprimentar o público aqui presente mais uma vez, em nome do doutor Amir. E quero dois minutinhos de palavra do Zé. Eu conheço o Zé há pouco tempo, meu pai conhece ele há muito mais tempo, mas o Zé é isso, ele passa, onde ele passa ele deixa a marca dele, que é o sorriso, e mais do que isso, a contribuição dele para o município de Osasco, à frente do sindicato, à frente da responsabilidade que o empregador tem que ter com os trabalhadores, é o mais importante, é o fundamental. A contribuição dele para os munícipes de Osasco foi tremenda. Sem um sindicato, o trabalhador não tem base nenhuma, não tem respeito nenhum. Então, Zé, parabéns pelo seu trabalho. A luta foi árdua, mas está aí toda a recompensa. O município de Osasco agradece. Os vereadores reconheceram isso e, por unanimidade, votaram para que você seja reconhecido, para que você tenha esse reconhecimento e tenha essa medalha. Parabéns, vereador Batista, por essa indicação. Nós não podemos dar tantas indicações, a gente só pode dar uma dessa indicação. Então, parabéns, vereador, também, por ter escolhido o Zé. E parabéns, Zé, família inteira. Filhão aí à frente, segurando o cajado. Segurar o cajado de pai não é fácil, eu sei como é, mas filho de peixe, peixinho é. E eu quero, agora, para finalizar mais uma vez, agradecer aos funcionários da casa, sem ele esse evento não estaria acontecendo, aos funcionários do Batista. Fico muito lisonjeada, vereador, de ter me chamado para presidir essa sessão. E, antes de encerrar, eu vou convidar a todos para participar de um coquetel que será servido na sala de estar. E boa noite a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão. Aplausos. 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 Aplausos.